Olá pessoal, meu nome é Carlos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui a fita do The Weekend After Hours E essa fita aqui eu comprei também na Shopee, como eu falei no vídeo anterior E eu vou deixar aqui o link abaixo para que vocês possam ver, tá? Essa fita não é original, tá? Mas apesar de não ser original, a qualidade dela é muito boa, porque eu gostei E aqui vem um encate que eu achei bastante interessante, que nem nas fitas originais eu vi isso Que a capa sai e cobre a fita para o lado de fora, ó Eu achei isso incrível Vamos ver o encate Não, vamos ver a capa primeiro, ó Aqui a capa Aqui é branco, tá? E aqui tem o encate com as imagens e letras, tá? Agora, um problema que eu não gostei dessa fita é que ela é censurada Como assim? Ela é censurada no sentido de que as músicas do The Weekend, elas têm muito palavreado, né? Então ele sempre tá falando ali de OD, que é overdose, de drogas Ele tá falando de Puzzy, né? Que é aquela coisinha da mulher Então, assim, como todos os álbuns dele, ele traz muitas temáticas, assim, fora do... É... Meio que tá boa ainda, né? Pra se põe em canções É... O pessoal lá da China, eles censuram esse tipo de coisa E até nas músicas, eles também vão censurar Então, essa gravação aqui Ela... Algumas faixas, é... Vai ter um pequeno corte da palavra que ele vai cantar E a gente percebe Porque também, eu tenho um álbum, né? Eu já ouvi esse álbum antes de comprar essa fita Mas, mesmo na gravação da fita, ficou muito boa Principalmente a Blind Lines, que eu gosto muito dessa canção E... Aqui tá a fita, né? Opa! Calma! Vai dar certo Aqui tá a fita E... A gravação dela ficou muito boa também Só tirando esse fato que ficou censurada, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui E... Agradeço por você ter assistido mais um vídeo Por favor, compartilha E curta e comente Que isso ajuda muito No crescimento do canal, tá bom? Tchau, tchau, pessoal Tchau, 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 tchau